E aí, galera do YouTube? Eu sou o Katsuya Junoichi E eu sou o Fatal E nós somos da Mangatube A sua rede de manga do YouTube Naruto One Piece 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 Já sei Vamos decidir isso Em um duelo Que aconteceu em One Piece? Eu te falo o que aconteceu Aconteceu que essa semana no One Piece Na verdade essa não Oh O que é importante? Terno Terno E aí E aí Vai ajudar? Pode. Possa, velho! Moleque de demônio, velho! Furia da louca! Você nem vê, filha da puta! Para de latir, caralho! Tá um vídeo em diversos lugares muito estranhos. Sim, gente! Isso! Para compensar os vídeos que a gente lançou nas semanas passadas. Tchau! Pó, pó! Meu Deus, eu tô doido! Meu Deus, eu sou maravilhosa! Aceita namorar deste belo coordenador que sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Pó, pó! O que é isso? O que é isso? A oitava letra do alfabeto H Qual é o nome do namorado da Julieta? O que é isso? 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 Muito linda, pamedão E dei um pezinho Vigo Se você não tá satisfeito Olha só o meu olho Meu olho